Salve galera de Naruto, tranquilo como o grilo? Aqui quem fala é o Mad Max E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui Uma coisa que eu tô muito, muito, muito Coçando o dedo pra fazer Eu tô ali com 4.724, ou 34 cupons E eu tô muito, com muita vontade De recrutar o Shisui Né, eu acho que eu já tenho metade dos frags dele Se eu não me engano eu tô com 38, ou é 39 frags E aí, parceiro aqui da guilda, o Vini, aquele emo Disse que jogou a cal pra mim aqui Dizendo, Mad, é o seguinte Com 5k de cupons tu consegue recrutar esse maluco Tranquilo Eu tô pertinho dos 5k, né E vai que a gente tem sorte 39 fragmentos 39 fragmentos de Shisui E como esse rate ele é meio alto Ele é meio variado, né Em questão das moedas Na árvore no nível 3 Ela dá bastante em moeda no nível 4 também, né E não é só por isso Também lá tem um monte em meu boco, né Aquela compreensão do óleo E eu vou farmar algumas coisinhas e tal Então isso pode ser interessante pra conta Né, eu já, todo dia eu tô recrutando Tô fazendo 10 aqui Já recrutei um hoje, ó Gratuito, sem achar cupom E quando falta Quando falta orvalho Eu rodo 10 aqui E deixo o óleo pro dia seguinte Tô na página 3 Então eu tô muito tentado a fazer essa loucura Eu não sei o que que eu faço Tô com muito Eu tô com muito medo, mano Eu tô com o cu trancado aqui, tá ligado Porque É arriscado gastar 4k de cupom Porém, também estamos aí no evento da coxina, né Se eu pegar aí 5k, gastar 5k de cupom Pegar 20 frags delas E vamos logo lá gastar essa modega aqui Né, vamos pegar os prêmios da coxina também, né Ah, mano, tô nem aí Vamos pegar 20 frags de coxina Então tá bom E se a gente não recrutar o maluco A gente pega a compensação, pelo menos, do que te gastou E aí fica pra uma próxima, né Vamos ver o que a gente faz por aqui Eu não sei se eu vou postar esse vídeo Mas tô nem aí Se eu não pegar Se você pegar Vai ser God Então Vamos lá Nossa, mano Vamos lá gastar rapidão daqui Olha só o ponto de ponto Que vai dar Eu nem calculei, maluco Nem calculei Só vou gastar aqui esses pontos E vamos lá Puta merda 21, mano Por mais um só Caramba Mais três, né Mais três pontinhos Vamos lá pegar na Deixa eu pegar essa aqui Vê se pega Um de três Ou um de quatro Sei lá Ótimo Um de três Quatro pontos Certinho Cara, se faltar cupom Eu tô com ninja pra recrutar ali Então eu vou recrutar Eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira E aí Na quarta-feira No caso Tem a invocação da guild, né Pra pegar mais cupons E tem saque de transporte, né Então vamos pegar mais alguns cupons Se faltar hoje Amanhã Eu já volto aqui Pra gravar Tô gravando picado mesmo Porque eu não sabia se ia dar Vamos ver com quantos fragmentos A gente ficou 68 fucking fragmentos, mano Você tá louco Vamos gastar aqui esse pouquinho Que bosta Que bosta Acabamos com meus nossos cupons Eu gastei ali 4k Vê se ia dar, né Aí agora Não deu Então Vamos ter que esperar um pouquinho Agora mesmo Pegamos todas as recompensas aqui Deixa eu ver É Bota 12 pontos Pra pegar o de 350 Então só amanhã mesmo E amanhã A gente já pega mais um frag de Shisui E vamos ver o que a gente faz, né Como a gente já gastou ali 4k de cupons Eu acho que já dá pra pegar Porque eu também tô rodando De 10 em 10, né Então Todo dia eu rodo 10 Não importa se tem orvalho ou não E acho que eu já peguei aqui Vamos pegar aqui A compensação da coxina, né mano Aqui do Fukuro Kumaro Vamos lá rapidão O bom é que eu não vou precisar Entrar na XGN Inter Server Pra pegar o pacote de convocação, né Eu acho que eu vou chamar o Corvinho Porque a lesma no chão é mais esquisito Sei lá O Corvinho é bonitinho Então eu vou pegar o Corvinho 5k e 200, mano Já gastamos aí Então essa era a faixa de cupons Que o Vini me deu aí Pra quem não sabe quem é o Vini É o Andromeda Aqui no meu servidor Que vive trocando de nick Essa bodega E deixa nos comentários aí também Andromeda 3x7, 4x1, estafado Vamos aqui rapidão Como eu não tenho mais cupons pra gastar Eu vou gastar sempre de 10, né Temos aí 5 ninjas pra recrutar Eu acho que recrutar mais um já ganho de 50 E aí qualquer coisa Eu recruto o restante, né Porque preciso de cupons pra esse negócio aqui Preciso pegar um freg do X-Suite E amanhã tem invocação Tem o saque Então a gente deixa pra amanhã qualquer coisa, beleza? Bom galera, voltamos aqui Já fiz saque transporte Já fiz invocação Já fizemos tudo E agora é só recrutar E como eu falei, né Eu tenho um ninja pra recrutar Então qualquer coisa Se faltar cupons Eu vou recrutar esses ninjas aí Vai dar uns 5 cupons aí Mas não é grande coisa Mas é cupom, né mano Cupom é cupom Eu vou recrutar esses ninjas aí 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 O que é isso? O que é isso?